Será que gosta de água de coco esse safado? Gorda uma aguinha de coco, te comer um coquinho, né safado? Né safado? Comendo coco safado? Tá? Ó a briga Deixa aí pra ele estimular A rasgar o coco Como é que o bicho tá? Tanque de guerra Um dia vai ficar um tanque de guerra, mole Tais, tais Curti aí, galera Curti aí, tais Vai, senta, senta, mole Senta, senta Sentado Isso, menino Vai De novo, de novo De novo, de novo, senta Senta, sentado Vai Aê, menino Igual de coco, ué Aê Ih, moleque Massa demais, ué É isso aí, um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau